A organização que se apresentava como uma espécie de tribunal de justiça em Campinas e região é desmantelada pelo Ministério Público. Em Diatuba, depósito de bebidas falsificadas é encontrado pela Polícia Civil. Crise hídrica, restrição de captação de água do Rio Atibaia começa. Casa Branca adota racionamento. Santa Bárbara do Oeste confirma mais uma morte por febre maculosa. É a segunda do ano. O Bandicidade começa agora. Boa noite. Policiais militares e promotores do Ministério Público Estadual cumpriram hoje quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização que se apresentava como uma espécie de tribunal de justiça em Campinas e região. Um dos suspeitos se intitulava juiz e cobrava por sentenças. Uma pessoa foi presa em flagrante. A operação foi deflagrada pela manhã e reuniu policiais militares e representantes do Ministério Público. Ao todo foram vistoriados cinco endereços relacionados à dupla investigada por usurpação do serviço público. Com os homens identificados como José Luiz Rodrigues de Oliveira e Vinícius Alves Belmond, foram apreendidos diversos documentos, alguns aparentemente falsos. Entre eles estão carteiras funcionais em nome do Poder Judiciário e da Polícia. O esquema começou a ser investigado há um mês, depois que policiais militares desconfiaram de uma solicitação para apoiar uma reintegração de posse. Foi através desse documento que a gente verificou a ilegalidade desse Tribunal Internacional. Entramos em contato com o Ministério, o Ministério Público, e foi possível desencadear essa operação. José Luiz Rodrigues se apresentava como juiz. Com ele, foram apreendidos diplomas em nome de uma faculdade de Minas Gerais. Já Vinícius Belmond atuava como um falso oficial de justiça. Eles utilizavam um tribunal arbitral, que é uma forma de solução de conflitos extrajudicial, só que eles não observavam as regras da arbitragem e se passavam como se fossem membros do Poder Judiciário, dizendo que solucionariam os problemas e que, inclusive, a menção de que o suposto juiz, o presidente do tribunal, falava que a palavra dele é a palavra final na solução do conflito. Não era observado nenhum critério de arbitragem. A arbitragem exige uma convenção, que as pessoas se submetam a essa solução de conflitos. Ele, inclusive, determinava que o Vinícius, que fazia às vezes de oficial, notificasse pessoas, citasse elas e depois, inclusive, decretava revelia nos processos e proferia uma sentença. De acordo com a promotoria, a dupla estaria agindo na região há pelo menos dois meses. Duas testemunhas foram ouvidas e confirmaram terem sido vítimas do falso tribunal. José Luiz Rodrigues de Oliveira vai responder à investigação em liberdade. Já Vinícius Belmond foi preso em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e munição de uso restrito. Bom, e o Ministério Público disponibilizou um número de telefone para eventuais denúncias. As vítimas podem ligar para 19-3253-4484. Duas pessoas foram presas hoje à tarde em uma adega clandestina em Indaiatuba. Diversos litros de bebidas falsificadas foram apreendidos. A adega funcionava em um bairro residencial. Lá dentro, litros e litros de bebidas alcoólicas falsificadas. Algumas bebidas como uísque, vodka e tequila eram compradas em outro local e apenas envasadas aqui. As outras eram feitas pelos proprietários do estabelecimento. O uísque, segundo foi alegado inicialmente, eles adquiriam já de um outro local falso para vender como verdadeiro nas garrafas que eles compravam aí dos estabelecimentos comerciais em geral, locais que trabalham com reciclagem das garrafas, né, guardavam as garrafas com o selo, com o lacre, com o nome da marca conhecida, para depois envasar e posteriormente vender. Lá na frente é onde eles produziam o conhaque, a cachaça e os licores. Na adega é possível ver diversos galões cheios de bebidas, além de lacres e etiquetas para colocar nas garrafas vazias que eles compravam de estabelecimentos e até de empresas de reciclagem. A polícia encontrou 23 mil litros de bebidas falsificadas. Olha só o tamanho deste galão cheio de pinga. Mas a produção não parava por aí. Os donos moravam nestas duas casas em frente e fabricavam mais bebida nos fundos de uma das residências. Aqui a polícia encontrou diversas garrafas vazias e também estes galões já com as bebidas prontas. Para dar a coloração ou o cheiro, eles misturavam diversas substâncias. Para se ter uma ideia, no conhaque, eles misturavam fumo para dar a coloração da bebida original. A gente tem a ideia de que eles tenham aí o envolvimento regional. Então agora a gente vai tentar identificar de onde chegavam e depois para onde eles comercializavam essas bebidas. A vigilância sanitária esteve no local e lacrou todos os galões de bebidas. Já a polícia civil interditou o estabelecimento e retirou tudo o que era usado para a fabricação e os líquidos já prontos do fundo da casa. Maurício Martins, de 56 anos, e Tadeu Fernando Crepaldi, de 37, proprietários da adega, foram presos e devem responder por fabricação, depósito e falsificação de bebidas. O corpo de bombeiros resgatou um filhote de cavalo que ficou preso em um poço artesiano na zona rural de Itu. O potro de seis meses foi salvo com o auxílio de cordas. Um dos soldados desceu no buraco para amarrar o animal. O filhote quebrou uma das patas, fraturou a perna e foi levado para o médico veterinário. Um homem foi preso em flagrante hoje de manhã em Campinas, conduzindo um veículo que tinha sido furtado em Sumaré no mês passado. O carro tinha numeração de chassi adulterada e placas clonadas. O suspeito foi levado à segunda delegacia seccional. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Bragança Paulista apriam drogas, CDs e DVDs piratas, além de muita munição de vários calibres, em uma casa da Vila Davi. Um homem que estava em posse do material foi preso em flagrante. A seguir a gente fala da crise hídrica em Casa Branca. Começou o racionamento. É aqui em Campinas, restrição no Rio Atibaia. A gente volta já. A gente volta já.